É ele, é o Gordião família, velho ele apareceu mano, tchau Cadê a saída? Mano é ele mesmo rapaziada, quem tá vendo, quem tá vendo família? Seguinte rapaziada, eu sou o Rafa Martins e tá começando mais uma série de terror aqui no canal do Youtube Galera, antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa bastante like e compartilhe com todos os seus amigos Para que eles possam ver também esses vídeos nossos Agora galera, quero estar mandando um salve para alguns inscritos aqui do nosso canal família Quero estar mandando um salve para o Gabriel, salve Gabriel, tamo junto Um salve também para a Kathleen Madson, tamo junto Kathleen Leonardo Paixão, tamo junto meu amigo Gleiciane Santana Joana Isabel, salve Guilherme Free Fire, tamo junto Gui E Nino Ferreira, tamo junto meus amigos Que Deus abençoe todos vocês, um enorme beijo no coração de cada um E espero que vocês continuem assistindo e nos ajudando a compartilhar com todos os seus amigos Galera, hoje é o seguinte, hoje estarei na lenda do guardião da floresta sozinho família Porque hoje não vai poder me acompanhar a Débora, o Nathanael, o Michel, nenhum da minha equipe galera Hoje eles vão ter que resolver uns problemas e eu decidi ir sozinho nessa lenda galera E é muito arriscado eu chegar lá e encontrar esse guardião, ele tentar fazer algo de ruim para mim Mas como eu decidi ir aí, eu não vou voltar para trás, eu vou ir até o fim e vou tentar falar com ele galera E para quem não viu o vídeo do guardião, eu vou estar deixando aqui o link para vocês que estão assistindo O que aconteceu com nós né Débora É verdade Então galera, agora eu vou estar partindo para o vídeo, não vou ficar enrolando Porque é sinistra essa lenda galera Vou estar contando só um pedacinho para vocês entenderem Um morador de frente a essa mata, diz que tem um homem que fica lá dentro dessa mata, todo de preto Diz que ele é o guardião da floresta E pessoas que entraram dentro dessa mata, não voltaram mais família Ou seja, sumiram, foram para outra dimensão Então hoje eu estou me arriscando de entrar sozinho e não voltar mais galera Mas eu estou fazendo isso por vocês E vamos lá, bora para o vídeo sem mais demora Rapaziada, é o seguinte família Acabei de chegar aqui na mata Aonde encontrei aquele guardião da floresta família E hoje rapaziada, eu vim sozinho família Arrisquei minha vida Não chamei ninguém, não avisei ninguém família O que eu fiz? Eu peguei Me preparei e falei Mano, eu vou vir E o que rapaziada? Está sinistro Então família Seguinte, eu vou estar descendo no local Onde eu encontrei o guardião da floresta Para estar mostrando para vocês rapaziada E se eu encontrar com ele hoje Família, o que eu vou estar fazendo Eu vou estar tentando falar com ele Porque foi igual a Débora me falou Em um dos vídeos anteriores Ela disse que às vezes ele não é uma pessoa má Um cara mau Então família, se eu encontrar com ele hoje Eu vou estar tentando conversar E perguntar se ele está precisando de alguma coisa Rapaziada Vim armado, estou preparado Vou colocar aqui na cintura Lembrando família Esses barulhos de carro, de moto passando É porque essa mata Ela fica bem na região da cidade mesmo Então Renaldi Que um senhor me contou Que esse guardião Ele vive aqui nessa mata Um morador em frente a essa mata Nos contou Que esse guardião da floresta vive nessa mata E diz família Que todas as pessoas Que entrou nesse local Elas não saíram mais Sumiram Não conseguiram voltar A tropa Guardião Ei, guardião Opa Ela está fazendo uns barulhinhos Tem alguém aí? Tem barulhinho aqui, rapaziada Velho do céu Dá muito medo Família De vir sozinho no lugar desse O que é que eu estou aprontando A minha vida, velho Se tiver alguém Eu vou tirar As vezes é coisa da minha cabeça Mas eu estou ouvindo muito barulho Família Está guardando aqui Tropa Se eu precisar de pegar A pistola Eu vou pegar ela Para estar usando Mas por enquanto Estou utilizando não Família Galera Eu acho que Nossa Que susto Família Meu Deus A árvore Que eu me lembro O local é nesse Nesse local aqui Rapaziada Opa Tem alguém aí Ei, guardião Se você estiver aqui hoje Vamos conversar Guardião da floresta Eu não vim te fazer Nem um mal Vamos conversar Guardião Galera Nunca faça isso Família Nunca sai da sua casa E entra numa mata Sozinha Família Guardião Rapaziada Família Aquela lata Família Mano Para quem viu Os primeiros vídeos Aquela lata Não estava Naquele local Rapaziada Aquela lata Estava mais ou menos Aqui Rapaziada Mano Que sinistro Rapaziada Por que essa lata Foi parar ali Será que foi o guardião Tirado do local Família Mano Ela estava Bem no pé Daquela árvore Ali Rapaziada Acesse os vídeos Passados Para vocês Entenderem É impossível Rapaziada Mano Eu acho Que foi Ou alguém Veio aqui De dia E tirou Essa lata Daqui Ou isso Pode ser coisa Do guardião Da floresta Rapaziada Eu estou Estando muito barulho Para essa região De cima aqui Tem alguém aí Ei Escuta Rapaziada Escuta Está vindo Na minha direção Guardião Mano Está estando Barulho de passo Rapaziada Mas não responde Não fala nada Tropa Vocês acham Que esse guardião Ele é do bem Ou ele é do mal Por que família O morador Desse Desse local Aqui Diz que As pessoas Que entraram Nessa mata Não saiu mais Tropa Mano Estou estando Muito barulho Aqui para cima Acho que eu vou Descer Tropa Aí ó Estou estando Barulho De bater madeira Nas árvores É ele Certeza Eu vou descer Eu vou descer Família Guardião Eita Pega Mano Calda árvores Pedaço de tronco Família Se você tiver Aqui Fala comigo Guardião Família Acho que esse pedaço É para o caldarrar Família Gente Mas Está fazendo muito barulho Mas até Mano Que trem sinistro Tropa Mas por enquanto Família Ele não apareceu No local Tropa Eita Eita piga Mano Que isso Guardião Mano É o Guardião Rapaziada É ele mesmo É ele mesmo É ele É o Guardião Família Velho Ele apareceu Mano Tchau É ele mesmo Rapaziada Quem está vendo Quem está vendo Família Olha lá Mano É ele Família É ele Velho Do céu O que eu vim fazer Sozinho Ele não me respondeu Família Mano Tomara Que as câmeras Pegou ele Certinho Eu vi ele Na minha frente Aí ó Jogou 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 Um pedaço de pau Em mim Velho Mano O que eu vim fazer Sozinho Rapaziada Eu vou estar indo embora Não vou ficar sozinho Nessa mata mais não O que eu vim fazer Sozinho Família Tomei risco Ó Ele chamou Vou embora Mano Vacilei Tropa Não devia ter feito isso Mas já era Eu fiz Pra quem não está vendo É lá de onde Que vocês veem o fogo Tropa Repara Opa Galera É o seguinte Eu vou estar saindo Da mata agora Qualquer coisa Eu volto com vocês Lá fora no vídeo Ou lá em casa também Família Estou muito apavorado Beleza É nóis Partiu E até o próximo vídeo Lá em casa Chau Legenda Adriana Zanotto